E aí pessoal, eu sou o Peptoros Gaming pra mais um vídeo. Bom galera, hoje estamos jogando MCP com o Facecam no 480p bruto aqui. E vamos jogar hoje alguns minigames aqui do Hypixel. Eu resolvi jogar nele, ele é muito bom. É... Tá, tem muito negadinho aqui. E eu não tô conseguindo entrar aí. Mas eu vou entrar aqui no... No... Sky Wars aqui pra ver como é que é. E aí, eu... Bom galera, eu entrei aqui. Voltou, faltam 3 segundos, 2... 1 e vai entrar. Entrei. E é isso aí, vamos jogar aqui galera. Quebra isso que não está aqui. Tá, peguei esse aqui. Ebra isso. Peguei esse aqui também. Tá, achei que o DJ é um cara aqui atrás de mim. Tá, pelo jeito vai aparecer bem aqui. Que bombadão, né. Caralho, isso aqui tá muito bugado. Agora só assim, aberto, tá ligado? Tá. Deixa eu ver se tem um negócio aqui não. Ai, ai, não. Não, não, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Sabe, eu odeio esse lugar aqui. Que? Os carinhas nas... Olha que... Os carinhas ali atrás de mim. Olha o outro. Vou continuar. Fica na nossa aqui do seu lado aqui, ó. Não tem nem como, velho. Tá, vamos lá. De novo, nessa mesma ilha. Tá, já vou ficar esperto aqui. Ó, daqui a pouco. Tá, vou lá pegar nozinho. Esse aparece um... Velho, eu não tenho medo dos bichos vão aparecer aqui, hein. Tá aqui, ó. Pegando maçã aqui. Ó, ó. Filho da mãe, velho. Tem lixão aqui. Tem? Terminando até aqui na minha ilha. Tá, tá aqui. Tá, tá. Deixa eu me equipar. Esperar. Calma aí. Pude marchar. Eu vou primeiro que vai chegar aqui na minha ilha. Tá bem? Caiu aqui. Nossa. Ok. Nossa, é despertinho. Tá. Ah, já cheguei aqui assim. Vou chegar aqui, ó. Só vou esperar o carinho descer aqui. Tá bem? Tá bem? Tá bem. Tá, deixa eu ver. Opa, opa. Fecha. Tem um carinha aqui. Tem um carinha aqui. Vem pra cá. Na mira, vem, vem. Vem, 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 vem. Vou te matar o outro. Tá. Vamos lá. Dessa vez, acerta ele. Tentar não morrer, né? Esse é o plano. Velho do céu, mano. Puta que... Não, tudo que não varia, não. Velho, parece um bichão bem aqui atrás. Não vou nem ficar falando, né? Tá. Equipar, né? De boa, não é legal. Tá. Tudo de boa. Tem ninguém na minha... Opa. Esqueci de pegar. Tá. Tô pulcou. Tá. Vamos lá. Vamos pra cima. Não, não, não. Não quebra. Deixa eu até ficar de olho aqui. Vai que chegando. Ó, já tem carinha aqui, ó. Tá, não. Cadê? A espadinha aqui de boa. Tá, acho que eu vou ali pro meio. Com o balinho. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, foi uma boa partida. Joguei aí com vocês. É... O que é esse cara? Bom, galera. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, mais um Skiroars aqui no canal. Deixa o seu like, que é pra ajudar. Que é pra ajudar o canal. Então, é isso. Se gostou, inscreveu no canal. Valeu. Falou e até o próximo vídeo. Fui. É isso aí. Meio triste. Mas é. Inscreva aí. Fui. Tchau.